Os repórteres Vitor Balciunas e Luísa Missi entrevistaram a influenciadora Boca Rosa, que fez revelações sobre o sentimento, sobre o amor, e a gente vai ver agora. A gente falou que você amava o amor, mas era quenga. O amor é muito lindo, gente. Eu sou quenga, mas o amor é lindo. Eu acho muito bonito. Essa frase engaja, estratégia, amor. Eu sempre tô com uma estratégiazinha ali pra gerar buzz. Não, mas é verdade. Fala só a frase brincando, mas é uma verdade. Eu acho o amor muito lindo. E eu sei que eu vou me apaixonar um dia. Um dia eu vou. É que agora eu tô com outras coisas na cabeça, mas um dia eu vou me apaixonar porque eu acho lindo demais. Tá aí, tá aí. Inclusive, o Bárbara, de alguma forma a gente vê que ela tá pra negócio, né? Sim. Sim, ela tá aberta e tá na pista, né, Boca Rosa. Eu acho engraçado. Você me conta com uma fofoca. Tá, vai. Eu já fui numa... Eu tava numa festa agora a última vez que eu fui em São Paulo. E eu entrei na festa, aproveitei e tal. E nesse dia eu não tava muito afim de beber muito nem nada, então eu fiquei ali bem de boa. Entrei na festa. E quando eu tava saindo pra pagar, fiquei duas horinhas lá, tava saindo pra pagar, eu vi uma menina linda. Mas linda! E eu falei, eu olhei pra ela assim e falei, nossa, mas essa menina tava na minha frente, assim, exatamente atrás dela. Ela tava pagando dela, sei lá. Falei, nossa, mas ela parece tanta Boca Rosa. Eu falei assim com a minha amiga, a Ju Nogueira, que tava comigo. Falei, Ju, parece tanta Boca Rosa. Aí a gente se olhou, eu e a Ju. Aí eu falei, é a Boca Rosa, né? Aí quando eu falei, é a Boca Rosa, eu dei essa risada que vocês sabem que eu não consigo controlar. Ela olhou e ela viu o que eu tava falando dela. E aí ela só fez a fina, assim, ano. E continuou a vida dela plena. Saiu, tomou uma chuvinha, entrou num carro. Num carro... Eu nunca vi um carro tão grande na minha vida. Parecia carro de funeral. Com todo respeito, mas parecia carro de funeral. Que é aquele carro tão enorme, sabe? Que cabe, né? Ela entrou num carro desse, gente. E ela é pequenininha, ela é baixinha e tal. Eu não esperava. E linda, linda. Ou seja, por que eu tô contando isso? Porque ela é de parar o trânsito, Bárbara. Ela é uma moça linda. Sim, e mostra que tá se divertindo, que tá indo à pista, que tá indo pra festa. Legal, né? E tudo que ela faz é marketing. E isso eu acho engraçado, assim. Às vezes eu fico na dúvida. Será que era marketing mesmo? Ou ficou tão comum pra ela dizer que é marketing, que toda frase é marketing? É. É verdade. Inclusive, agora corrigiram aqui o nome da Bárbara Sarini, que tava Ia Fiorello, pra você ver que vocês sentem falta da Ia Fiorello, né? Olha lá. O Michael tá de zoeira hoje. Não sei se vocês já perceberam. O Michael tá apertando os botões tudo de qualquer jeito, entendeu? Ele tá de zoeira, meteu um Ia Fiorello aí. Hoje o Michael tá caótico. Tá caótico. Do jeito que é o pré-feriado, né? Porque hoje, por exemplo, tá tão caótico que eu fui pra academia, dona Bárbara Sarini. Ó. Tá lá, malhando as peitolas, né? Pra ver se dá uma agitada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.